Salve meus queridos do canal LodgeRP, mais um vídeo sano, e ó, já se inscreve no canal porque hoje o vídeo tá insano, é o seguinte rapaziada, o Red, oi aí rapaziada, beleza, Gadá, a muda né, que a muda aí no caso é a Caju, foi pedir um beijo e tal, e ela acabou aí rapaziada, taxando ele, velho, olha só aí que resenha, se inscreve no canal, deixa o like, fica com Deus, porque ó, só vídeo sano pra vocês. Que porra vai ser isso aqui, será que vai ser uma ilha? Eu sei o que vai ser, não dá pra confiar em você. Acho que vai ser uma ilha, velho. Aí, vocês viram o submarino do outro lado? Ô muda! Levanta a mão, você tá me ouvindo? Se eu matar quatro ou ganhar, você me dá um beijo? Hein, se eu matar quatro... Me dá um desafio aí pra você me dar um beijo em contrapartida pra eu ter um objetivo? Eu fui taxadão esse aqui, velho. Olha isso aqui, cara. Ai. Todos. Nada. De volta aqui então, rapaziada Vocês viram aí Tomar aquele taxadão, né, rapaziada Na moral E ele não perdoou também e revidou, né Mandou logo aí também uma carta, né, rapaziada Então, ó, espero que tenham gostado Na moral, muita resenha Fiquem com Deus, até a próxima Pra quem não sabe, a muda aí é a Caju, beleza? Então é isso Tô o JRP aqui, tamo junto